Você tem que ter o dobro, o dobro de bitrate, entendeu galera? Aqui no caso, aqui ó, pra 60 frames você tem que ter acima de 6.000 KBPS, ou seja, você tem que ter aqui o dobro do que eu tenho aqui ó, se eu tenho 3, você tem que ter 6.7 pra poder rodar a taxa de 60 frames, então você tem que ter o dobro. Tudo que você tiver tem que ser o dobro pra poder rodar normal. Aqui você deixa FPS comum, né? Dito que tá aqui mesmo, essa aqui é a função que eu não entendi muito bem, então... Eu deixei como tá aqui mesmo. E outra coisa bacana galera, que tem a qualidade visual muito mais bonita do que a versão normal, classic, né, do Opera Bar Cache, viu? Limitado. E aí se você pegar e aumentar aqui, 20 segundos, 30... O chat galera, seria o que? Essa opção aqui ó...